Carro Mendes de volta a Pomerode porque eu tô no Brick Motos e Veículos, quer comprar uma motocicleta? Então vem pro Brick Motos e Veículos, as mais incríveis máquinas, os melhores automóveis, você encontra aqui no Brick Motos e Veículos. Pra quem vem de Jaraguá do Sul, em Pomerode, bem na entrada da cidade ao lado direito, você encontra Brick Motos e Veículos com as mais incríveis ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho pra você esta Suzuki GSX 1250 cilindradas, é uma FA 2016, esta vem com partida elétrica, mais freios ABS, mais rodas de liga leve, por R$ 34.900, eu disse, apenas R$ 34.900. Agora, olha só esta Ducati, é uma 821 cilindradas, 2014 é humano, com apenas 9 mil quilômetros rodados, vem com ABS, rodas de liga leve, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900. Agora, olha só esta Suzuki Vestron, é uma DL 650 cilindradas, R$ 2.015 ao ano, esta tem partida elétrica, freios ABS, mais rodas de liga, por R$ 29.500, apenas R$ 29.500. Quer uma motocicleta? Vem pra Pomerode, vem pra Brick Motos e Veículos, as melhores ofertas estão aqui. Olha esta outra super oferta, Honda CBR 1000RR, é uma Fireball Blade, R$ 2.011 ao ano, com apenas 21 mil quilômetros rodados. Esta tem partida elétrica, rodas de liga leve, por R$ 44.800, apenas R$ 44.800. Agora, olha só esta BMW R1200, é uma GS Premium 2013, vem com ABS, controle de tração, suspensão eletrônica, mais farol de LED, por R$ 48.900, apenas R$ 48.900. Mas no Brick Motos e Veículos de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, você encontra também os melhores automóveis. Olha só esta super oferta, Chevrolet Cruze, este é um hatch 1.4LT, o ano é 2017, com apenas 9 mil quilômetros rodados. Este é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. Tem também airbag, bancos em couro, câmbio automático, ele é turbo, por apenas R$ 86.900, eu disse, só R$ 86.900. Agora, para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você este Sandero Step Away 1.6, é um EZ 2016, com apenas 15 mil quilômetros rodados. Este vem completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas. Vem com câmbio automático, mais bancos em couro, por R$ 49.800, eu disse, apenas R$ 49.800. Então, quer uma motocicleta? Vem para o Brick Motos e Veículos. Ou quem sabe, quer um automóvel de qualidade? Então, vem para cá, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você. Legenda Adriana Zanotto